O descanso que nós encontramos em Jesus. Essa passagem está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que você está se sentindo constantemente cansado? Tem cansaços que só dormir ou tomar medicação ou terapia até, tem cansaços que não resolve com isso. Nós temos alguns tipos de cansaço que são na alma, cansaços espirituais que realmente só o nosso Jesus pode nos fazer nos livrar desse cansaço. É o cansaço da alma. Quando ele diz, vinde a mim, Jesus nos lembra o seguinte, eu sou o Senhor, vocês são servos. Eu sei que o nosso Deus, a Bíblia diz que ele trabalha em favor daqueles que o amam, mas nesse momento ele está dizendo, venham até mim. Jesus está nos chamando e nos dizendo, você precisa de descanso para sua alma, então venha até mim, porque eu tenho tudo o que você precisa. Jesus diz que cansados e sobrecarregados. Os judeus daquela época, ao ouvirem essa mensagem, talvez imaginavam que ele poderia libertá-los do jugo dos impostos, o jugo dos romanos, mas Jesus não veio para nos libertar do jugo, da opressão, da politicagem, do governo. Não, não é isso. A liberdade que Jesus quer trazer é uma liberdade para o nosso coração, para a nossa alma, uma liberdade do pecado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados do pecado. Cansados e sobrecarregados de viver presos e submissos ao poder do pecado. Jesus pode nos libertar, ele quer libertar você disso. Se Jesus quisesse nos libertar da opressão apenas das coisas dessa terra e nos tirar dos impostos, tirar-nos das dívidas, todo cristão seria rico, o que não é verdade, obviamente. Jesus veio para libertar o nosso coração, libertar a nossa alma. Jesus continuou dizendo, Tomem sobre vós o jugo e aprendei de mim. Jugo era um pedaço de madeira que era colocado sobre os bois que quando eles estavam conectados sobre aquele jugo, eles poderiam levar então a carroça e fazer o seu serviço. Só que o jugo de Jesus não é um jugo do pecado, não é um jugo da escravidão, pelo contrário. Aquele jugo significa, Senhor, eu sou o teu servo. O que tu mandares eu fazer, eu farei. Só que o jugo do Senhor Jesus não é pesado. Ele é leve porque não é igual o jugo do pecado. O jugo do pecado, o peso do pecado, a escravida, destrói a vida de muitas pessoas, mas o jugo de Jesus é leve. Coloque-se como servo do Senhor Jesus. Deixe Ele dominar a sua vida. Vá até Ele e Ele vai tirar da sua vida a sobrecarga que existe do pecado. Ele vai aliviar a sua vida. Ele não te promete riquezas, Ele não te promete uma vida boa, longe dos problemas, não. Ele te promete libertar você do pecado, te libertar do peso, da opressão, do inimigo, das coisas deste mundo. Jesus continua dizendo que me imitem porque eu sou manso e humilde de coração. Quando a gente é manso, a gente decide aceitar o domínio de Jesus. A gente decide aceitar o comando dEle sobre a nossa vida. Quantas pessoas têm uma vida tão triste porque não conseguem viver em mansidão? Quantas pessoas já perderam a vida no trânsito por discussões frívolas? Certa vez eu vi uma discussão que um motociclista chutou o parabrisa de um e o outro sacou a arma. Pronto, um foi preso, o outro ficou tetrapléxico. Que coisa horrível simplesmente pela falta de mansidão. Jesus vem e diz, aprendam de mim porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração. É isso que Deus quer para a sua vida. Não que você seja autossuficiente, mas que você viva uma vida de mansidão. Jesus continua dizendo, e vocês dessa forma vão achar descanso para a sua alma. O descanso que Jesus oferece não é um descanso momentâneo, é um descanso eterno. Você conseguir realmente tomar esse jugo, viver uma vida de servitude ao Senhor, pode ter certeza que já nessa vida vai começar para você uma vida de paz, alegria, tranquilidade. E essa vida vai se estender por toda a eternidade. Jesus continua e termina dizendo que o seu jugo e seu fardo, seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Jesus não quer que vivamos uma vida apenas de religiosidade frívola, religiosidade pesada. Não, Jesus quer fazer com que você viva uma vida leve. Não é uma religiosidade coisa que você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você não está agradando a Deus. Não, não é isso. Jesus quer que você viva uma vida livre. Seja livre do jugo do pecado. Tome sobre você o jugo suave de Jesus e viva para agradá-lo. Deus abençoe.